Fala, galera! O Abrindo Jogo está no ar aqui na sua TV Horizonte. Hoje é sexta-feira, hein? Ó, sempre sextou aqui no Abrindo Jogo com você nessa sexta-feira, 7 de maio. Muito bate-papo, informação e muito bom humor. É claro, não pode faltar. Sexta-feira, véspera de decisão no Campeonato do Mineiro. Aliás, decisões, né? Porque são dois jogos, um no sábado, outro no domingo. E aí no domingo, às seis da tarde, já saberemos quem fará a final do Campeonato Mineiro nas outras duas semanas. E aí, neste momento, o Atlético tem uma ótima vantagem em relação ao Tombense e o América tem uma boa vantagem em relação ao Cruzeiro. Mas tudo se decide dentro de campo, dentro das quatro linhas. A gente vai falar sobre isso, é claro, aqui no Abrindo Jogo. Vamos falar de Copa Libertadores? Já tem brasileiro, ou melhor, brasileiros, que podem garantir vaga nas oitavas de final na próxima rodada. A gente vai, daqui a pouquinho, destrinchar isso aqui, trazendo os gols para você, também da Sul-Americana. O Grêmio passeou, hein? É, passeou o Grêmio na Copa Sul-Americana. Ainda muito bem, obrigado, no comando do Tiago Nunes. Mas vamos, então, abrir aqui para você os nossos canais de interação, as redes sociais. O nosso WhatsApp é o 319-964-28473. 319-964-28473. E o Twitter e o Instagram do Abrindo Jogo, você sabe também, o arroba Abrindo Jogo TVH. O Twitter tem sempre a nossa enquete, que daqui a pouquinho eu vou trazer para você. Fala aí muito rápido, não tem problema. Aqui embaixo, aqui na tela, fica tudo isso para você. Todos esses dados, Twitter, Instagram, também o nosso YouTube, que você pode acompanhar, a TV Horizonte ao vivo, o nosso programa. E o número do nosso WhatsApp, que está lá, é o último que fica aí para você na reguinha das redes sociais, tá bom? Você acompanha pela TV 30.1, canal aberto, HD, a TV Horizonte. Ou pelo YouTube, como eu disse, TV Horizonte ao vivo. Ou ainda, pelo aplicativo Rede Catedral. Você baixa gratuitamente no seu smartphone, no seu tablet, para que você possa nos acompanhar de segunda a sexta, uma da tarde, com reprise, às 11 da noite. Dito isso, vamos apresentar o nosso trio de comentaristas de hoje. Tem estreia aqui hoje, hein? Ele estava me devendo, ó. Uma data! Mas ele bateu aqui, agora cumpriu, né? Já está tranquilo, burro na sombra, a conta está cheia. Aí hoje ele pode participar com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar. Nosso grande André Cristino. Tudo bem, André? Tudo joia, Paulo. Você também está, né? Com a conta cheia, burro na sombra. Eu ia falar justamente isso, né? Eu queria muito estar igual ele. Eu ainda estou batalhando pelo meu e ele já está tranquilo, já está curtindo lá. Está de casa nova agora. Está de casa nova. Pois é, está de casa nova. Teve um período sabático agora, né? Ficou uma semana fora, no interiorzinho, só curtindo. Um dia eu terei uma vida assim. É, nós chegaremos lá. Põe na tela aí, ó. Nossa dupla que está em casa, no famoso home office, recebendo altos salários aqui do nosso Abrindo Jogo. Vamos começar com sempre os mais velhos, né, cara? Sempre os mais velhos. José Augusto Toscano. Tudo bem, José Augusto Toscano? Um abraço. Boa tarde. Um abraço, Paulinho. Um abraço, André. Um abraço ao nosso Henrique. E um abraço a quem nos acompanha. E você, como sempre, muito presepeiro, né? Em altos salários pagos pelo programa. Realmente, eu preciso saber como é que faz para receber esses altos salários. Porque, até agora, é só muito obrigado. E olhe lá. Mas é sempre um prazer estar aqui. Um abração para você. Tem o esquema da escala também, né? Que a gente tem que conversar depois aqui da participação às sextas-feiras também, né? Então, eu estou tranquilo. Ai, ai. André, olha aí. Está estreando. Está feio. Olha lá. Está rindo à toa, André. Conta cheia isso aí, meu amigo. Onde é que você chegar nisso? O cara fica rindo à toa lá. Barba feita. Cabelinho bacana, né? Está de casa nova. Portal UOL agora. Então, na terça-feira, tem aqui o nosso Tiago Fernandes participando. O Guilherme Pio, que é o companheiro dele também no Portal UOL aqui em Belo Horizonte, já participou algumas vezes. E ele está debutando aqui hoje. Está estreando. É Henrique André. Grande Henrique André. Que tempos, hein, Henrique André? Um abraço. Abraço. E não sei se voltamos mais. Voltaremos mais, viu, Toscano? Boa tarde para todo mundo que está ligado. Paulinho, é um prazer estar aqui participando do Abrindo o Jogo. Pô, como o Toscano falou, você já começa o programa cheio de fake news, cheio de preservado, enganando o telespectador. Pô, tem dois minutos que eu estou para entrar no ar aqui, brigando com o tripé velho de guerra. Não tem dinheiro para comprar outro. Deu certo aqui. Fizemos a gambiarra. E você enganando aí o seu telespectador. Mas, prazerão estar aqui para a gente falar de futebol. Só entre amigos. E aproveitando também, viu, Paulinho? Porque é a primeira vez que eu participo na TV Horizonte, depois que o nosso grande Eduardo Lemos nos deixou. Então, queria mandar um abraço para toda a equipe, para todo mundo da TV Horizonte, que trabalhou com o Dudu. Era um grande amigo, uma pessoa muito querida. E estar aqui agora, sem ele, mas eu tenho certeza que ele está acompanhando a gente de onde estiver. E foi um grande amigo. Então, eu queria começar o programa dedicando a minha participação aí a esse grande amigo que eu fiz na TV Horizonte. Bom, já que você falou, Henrique, eu ia tocar nesse assunto aqui hoje também. Nós perdemos um outro grande amigo, além do Dudu, nosso querido Eduardo Cândido Lemos, que foi o nosso querido Juninho, né? Juninho, até falei hoje no programa Primeiro Esportivo, não tive a oportunidade, né, de comentar a respeito disso antes, na Inconfidência. Eu já apresentei o Primeiro Esportivo às 11h05, lá no AM 880. O Juninho, o Renato Lara Júnior, a gente brincava assim carinhosamente na rádio, que era o Renato Mala Júnior. Porque eu nunca vi um camarada ser tão, assim, fissurado no rádio como o Juninho, cara. E era um cara que gostava muito de esporte, atleticano, a gente conversava sempre muito com o Juninho, falando do Galo lá na redação da Rádio Inconfidência. Todos nós aqui conhecemos o Juninho, o André da Rede Minas, o Toscana, nosso coordenador lá na Rádio Inconfidência, o Henrique, para quem não sabe, começou também lá na Rádio Inconfidência com a gente. Também conhece o Juninho, popular Menino Gordo, lá do programa do Everton Contins, nosso Delirio e Companhia. Então, deixo aqui o meu abraço, aqui a mãe do Juninho, também a namorada do Juninho, a todos os familiares, né? O Juninho foi uma figura fantástica, sempre alto astral, brincalhão, né? E um exemplo, um exemplo de superação, para quem não sabe, ele se formou em jornalismo, o Juninho, mesmo sendo deficiente visual, se formou em jornalismo. Enfim, era uma fissurada por rádio, todo dia me parava, perguntava da Rádio América, da programação, eu até falava com a Elanilza aqui de vez em quando, ele ligava para a Elanilza também. Então, um abraço aí aos familiares do Juninho também, que infelizmente, devido à Covid-19, nos deixou nesta semana. E o Du, a gente sente falta, claro, o Henrique trabalhou aqui também na TV Horizonte, por isso conviveu muito com o Du, fez muitas externas aí com o Du, aqui pela TV, tá bom? Bom, nesse final de semana, teremos a segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro. No jogo de ida, o Atlético venceu 3 a 0, o Tom Bense, e o Cruzeiro perdeu para o América por 2 a 1. E a pergunta é simples, já que temos o rei dos palpites aqui hoje, nosso grande André Cristino, sempre acerta, sempre, sempre acerta. Então, a gente vai trazer aqui o André Cristino para opinar a respeito da final do Campeonato Mineiro. Tem lá as quatro opções, tá, André? Para você não questionar nada a respeito disso. Tem as quatro opções lá para que as pessoas possam acessar no Twitter, no arrobaabrindojogotvh. E qual que é a sua opção, André Cristino? Então, meus palpites são tão bons que essa semana eu ganhei uma garrafa de vinho graças aos meus palpites. Mas eu vou no óbvio, é Atlético e América na final. Toscano. Já que tem altos salários, tem prêmio. Você ia acertar? Vai ter um prêmio. Vou pegar uma latinha dessa de cerveja que tem atrás do Henrique, André, e vou levar para você. Tá. Gelado, a gente encara. Se for para ganhar um prêmio, eu vou apostar Tom Bense e Cruzeiro. Mas a lógica, Atlético e América. Henrique também? Crava o Atlético e América aí, Henrique? Não, Paulo. E eu não vejo como lógica o segundo jogo, né? O clássico. O Atlético está... Pô, se der uma zebra aí, pode fechar as portas, né? Contra o Tom Bense. Com todo respeito ao Tom Bense, mas é uma coisa que não dá para imaginar. Então, eu acho que o Atlético está assim na final. Mas eu acho que o Cruzeiro e a América ainda estão em aberto. Eu acho que... Principalmente pelo que o Cruzeiro mostrou nesse primeiro jogo, né? Acabou dando um vacilo ali no finalzinho do segundo tempo. Mas eu acho que não está decidido, não. O América tem grandes chances. Pode pôr aí 60%, 70% de chances. Mas eu não coloco como cravado essa ida do América para a final ainda, não. Mas no seu voto você põe o quê? O América mesmo ou você acha que o Cruzeiro pode surpreender? Acho que pode surpreender, mas por voto, por ter falado, né? Que a maior chance é do América hoje. O América hoje é o favorito, então eu colocaria assim Atlético e América. Ok. Está lá então no Twitter para você votar a enquete de hoje do nosso Abrindo Jogo. Só uma notinha rápida aqui em relação ao Atlético-ONN. Após a partida, foi divulgado nas redes sociais do clube de que toda a delegação do Atlético-ONN que foi ao Paraguai se vacinou contra a Covid-19 dentro daquela remessa que foi enviada, foi doada, na verdade, pelo laboratório Sinovac da China, a Comebol, 50 mil doses. Então o Atlético-ONN é o primeiro clube brasileiro a se vacinar. Só um detalhe, os clubes brasileiros para se vacinarem têm que sair do Brasil. Então só vão conseguir a vacinação fora do país. Por isso foram vacinados no Paraguai os jogadores, enfim, delegação do Atlético-ONN porque se essa vacina é enviada para o Brasil de acordo com a legislação brasileira, essas vacinas devem ser enviadas para o Ministério da Saúde que aí vai decidir o que vai fazer com a vacina. Então essas vacinas da Comebol devem ser aplicadas aos brasileiros fora do país e não dentro do país. A gente vai então para o intervalo agora aqui no Abrindo Jogo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma